E aí gente, tudo bem? Primeiro vídeo de 2019 aqui do canal e eu tô muito empolgada gente pra esse ano, vai ser um ano muito lindo e não poderia ser um vídeo diferente do que um Sté Responde que vocês pediram tanto, mais tanto, mais tanto Eu trouxe gente, respondi as perguntinhas aqui de vocês, eu deixei essa foto aqui lá no Instagram e aí eu falei meninas, deixem perguntas que vocês queiram que eu conte, coisas, curiosidades, tudo mais e foi isso que aconteceu vocês deixaram um bolão de perguntas e a Bruna, que vai tá aqui perguntando pra mim, né amiguinha? Yes amiga! Vai fazer as perguntas e ela disse que tem bastante coisas legais, vocês perguntaram coisas bem curiosas, bem diferentes e eu tô ansiosa pra saber o que vocês querem saber e contar, compartilhar tudo aqui Antes de qualquer coisa, se você é nova aqui no canal, já se inscreve, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo Deixa o seu gostei, que isso é muito importante pra divulgação e crescimento aqui do canal Ativa o sininho de notificações pra vocês receberem os vídeos em primeira mão, então, simbora pro vídeo Já pensou em tingir esses cachos maravilhosos? Ai meu Deus, uma pergunta muito boa! Gente, eu já pensei muito nisso, assim, né Bru? Eu super amo, acho lindo, mas o meu cabelo ele é um tipo 3B com 3C, super, super ressecado Então, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu já tô vendo, assim, esses cachos indo por água abaixo, sabe? Então, por enquanto, não é uma coisa que eu vou fazer, não é um objetivo Mas eu penso muito nisso e eu faria, gente, faria, eu queria fazer, mas eu vou esperar um pouco mais, o meu cabelo ficar mais saudável Eu senti mais confiança e segurança pra fazer isso Sua boca é naturalmente carnuda ou faz alguma coisa pra aumentar o volume dos lábios? Será, gente? Será que eu já fiz um botox? Será, amiga? Não, gente, nunca fiz botox, inclusive, eu sofri muito bullying na escola por conta desses lábios salientes, carnudos E eu não gostava de ter a boca desse tamanho, vocês acreditam? Eu não tive muito problema com isso, hoje eu super aceito, amo, valorizo Taco-lhe batom vermelho aqui, tô super feliz Se você tivesse uma ligação de um minuto pra você de agora, quando tinha 7 anos, o que você diria? Sabe que a fase dos meus 7 anos foi a fase que mais marcou a minha vida, porque foi a fase da separação dos meus pais Eu tinha 7 anos nessa fase Foi um momento muito delicado, né? Um momento muito triste da minha vida Só que eu não entendia muito bem o que tava acontecendo Então eu ficava aquela confusão na minha cabeça, aquele medo, aquela incerteza das coisas Voltando no tempo, se eu pudesse ligar, fazer uma ligação pra essa criança toda confusa, triste, deprimida Eu falaria pra ela que ela vai ser uma vencedora, que ela vai conseguir alcançar os sonhos dela Pra ela continuar acreditando, e que cada lágrima que ela derramou em todo esse caminho Se transformou em sonhos maravilhosos, se transformou em coisas incríveis E força, guerreirinha, você não tem nem entendimento da grandeza desse mundão aí fora Vai lá! Ai, tão emocionada! Quais são os seus produtos do momento pra finalização? Gente, meu produto favorito pra pentear Acho que é o produto mais importante da gente, né? É o creme de pentear É o produto que eu mais me atento, assim, em escolher com muita atenção, com muito cuidado Porque é o resultado final, né? Então o meu creme favorito é o brilho máximo da Salon Line Eu sempre falo dele aqui porque ele é uma pedida certa pra mim Sempre que eu quero um creme que eu sei que vai dar certo no meu cabelo Eu uso ele porque ele é uma misturinha de ativador de caixa com creme de pentear Ele dá brilho e definição E ele também segura bem o day after Então eu recomendo esse pra vocês Eu também gosto muito dos definidores Qualquer definidor, pro tipo 3, pro tipo 4, pro tipo 2 Eles super funcionam porque eles são cremes mais concentrados Então são os meus produtos favoritos de pentear Como você reage às críticas ou preconceito? Porque ainda existe bastante Manda beijo, sua maravilhosa Um beijo, meu amor! Hoje eu tô muito mais tranquila Na verdade eu sofri bastante no começo com relação a isso Porque eu comecei a me expor na internet Justamente quando eu tava no ápice do bullying Eu sofria muito bullying na época que eu comecei o canal no YouTube Inclusive descobriram o meu canal no YouTube na época Eu sofri o bullying por ter o canal no YouTube também Então foi muito pesado assim pra mim E aí quando eu recebi alguns comentários negativos Isso me afetava ainda mais porque já tinha uma ferida ali, né? Então era ferida, pessoa machucando a minha ferida, entendeu? Eu fiz bastante terapia Eu faço ainda terapia Eu fiz um curso de teatro voltado pra desenvolvimento pessoal Que também me ajudou muito A me conhecer mais internamente, sabe? A ter autoconhecimento mesmo E me trouxe mais confiança, sabe? Me fez ter essa maturidade mesmo Pra quando vira uma frase, uma crítica ofensiva Eu olhar pra aquilo e eu simplesmente deletar Anular ela da minha vida, sabe? Falar, não, ela não tá falando coisas que realmente coincidem com o meu eu interior, sabe? Então é muito mais fácil lidar com isso hoje Eu simplesmente, gente, não ligo Pode me xingar, me esculhemar até a cabeça Eu sei que eu não sou aquilo, então tá tudo bem Tô super good vibes Gente, mudou muito Tem vídeos aqui no canal sobre o silicone Vou deixar linkado aqui no card pra vocês Eu não tinha absolutamente nada E isso afetava, assim, a minha autoestima Nos meus momentos íntimos Quando eu ia tomar banho Quando eu ia pra piscina, por exemplo Eu nem ia pra piscina, na verdade Mas se eu pensasse nisso Eu já me sentia Já colocava uma limitação, sabe? Não vou porque eu não tenho seis Então realmente me afetava muito Depois que eu coloquei silicone Eu me sinto mais à vontade Porque eu me sinto completa, sabe? Tava faltando algo ali que realmente Faz a diferença pra uma mulher, sabe? Tipo, você realmente não tem nada Não tô falando de quem tem um seio pequeno Tô falando de quem não tem absolutamente nada de peito É reta, que nem um nenê E aí você coloca o peito e você se sente mais madura Mais mulher e mais segura e confiante, sim Prefere mais volume ou definição? Ai, gente É uma questão, assim, bem louca pra mim Depende muito do meu humor Se eu tô muito na vibe da definição Eu tô nem aí pro volume Eu deixo ele super definido Mas eu não me importo, gente Com o frizz Tem dias que eu acordo e falo Não, eu quero meu cabelo frizzadão Às vezes ele tá, ó Aqui, eu acho que hoje ele tá até um pouquinho frizzadinho, sabe? Mas eu não ligo Quando eu quero o volumão Eu não ligo pro frizz Então é bem variado, assim Tem dias que eu quero o volumão Tem dias que eu quero o mais definido Só que na maioria das vezes É fundo do volumão Sua idade Quer ter filhos Sua altura Hum, tô me sentindo entrevistada Eu tenho 21 anos Vou fazer 22 de fevereiro Falta pouco Gente, eu sempre fiz aniversário Ah, não sempre, né? Óbvio, porque eu nasci 7 de fevereiro A minha data não muda O carnaval não muda Eu faço aniversário em 7 de fevereiro Eu tenho 1,72 Gente, é uma confusão isso Eu não sei se eu tenho 1,72 de altura ou é 1,74 Eu sempre falei 1,74 aqui Mas esses dias eu fui medir Eu já diminuí, gente Acho que a idade tá chegando, né? A costelinha tá envergando E aí eu tô com 1,72 atualmente E eu quero ter filho sim, gente Daqui um tempo Não é por agora Não estou ansiosa para esse momento Acho que lá pros meus 35 anos É o que eu planejo Mas Deus que sabe de todas as coisas Qual foi a última vez que você cortou o cabelo? Manda beijo pra Sofia, por favor Um beijo, Sofia Beijão, linda Gente, deu um bom tempo Acho que foi em 2017 É, que eu fiz um corte assim Pra dar um tchanzinho Tem, acho que uns 5 meses Que eu tirei as pontinhas do meu cabelo Porque eu tenho muito nó de fada Inclusive já tá precisando, viu, gente? Tá sofrido em essas pontas Eu sempre tiro as pontinhas Mas grande corte mesmo Acho que foi no comecinho de 2017 Como tudo começou A vida de embaixadora, de modelo Lá em 2015 Não, 2014 Não, gente 2013 Eu participei do Menina Fantástico Assim, fui até o ônibus Do Menina Fantástico e tudo mais Tentar, né? Tipo assim Eu sempre fui bem magrinha Tipo, bem, bem, bem magrinha mesmo E eu já tava usando o meu cabelo mais volumoso E aí eu falei assim Ah, vamos ver o que que acontece Minha mãe acreditou também E meu irmão Me levaram lá E aí eu fiz até uma entrevistinha bem rápida Pro jornal da Globo Que tava, né Que eles gravam ao vivo lá E aí eu fiz uma entrevistinha bem rápida E eu amei aquilo Eu falei Cara, eu acho que eu gosto muito disso Sabe? De filmagem Dessas coisas E aí quando foi No finalzinho de 2013 Eu já tinha um Facebook à parte Que era onde eu me comunicava Com as meninas cacheadas E aí eu tirava muitas dúvidas Assim, eu perguntava pra elas Era um grupo assim, sabe? Esses grupos do Facebook Eu adicionava um monte de menina cacheadas Que tinham cabelo na mesma textura que a minha Pra saber mesmo como elas lidavam Porque eu tava sofrendo muito bullying nessa época Eu não sabia também como lidar com o meu cabelo Então a gente trocava muita figurinha assim, sabe? Um pra ajudar a outra E aí, como eu sempre tive o cabelo muito compridão As meninas perguntavam Como eu tinha feito pro meu cabelo crescer tanto E o que eu tava fazendo nele E aí eu comecei Elas pediram Elas me deram a ideia De eu gravar vídeos pro YouTube E aí elas me ajudaram Me incentivaram E eu comecei a gravar vídeos pro YouTube Mas foi, juro por Deus, gente Me despertou quando eu fui Quando eu participei desse menino fantástico Que eu olhei e falei Nossa, eu gosto desse universo Eu quero trabalhar nesse meio Como você faz pro seu cabelo crescer rápido? Gente, tem vários vídeos de dicas, né? Pra crescimento capilar Aqui no canal Eu já gravei muitos São vídeos muito bons Com dicas muito eficazes E assim, gente O que eu sempre falo É que não existe um segredo pro bolo, sabe? Um segredo do bolo perfeito Vai muito de você, sabe? A sua dedicação com a sua alimentação Tomar bastante água Comer legumes Produtos também estimulantes Então é uma série de coisas Que vão ajudar a desenvolver melhor Mas não existe algo assim Que fale Mano, você vai usar E daqui a um mês Você vai ter um resultado Topíssimo da Silva É, também tem aquelas vitaminas estimulantes Inclusive eu já compartilhei algumas lá no Instagram Eu sinto que ela ajuda A dar mais brilho pro cabelo sim Que fortalece Porque é uma vitamina pro corpo, né? Pro organismo Porque o cabelo é de dentro pra fora Então você se alimentando melhor Como eu falei Tomando algo estimulante Usando produto estimulante Pra tratar esse cabelo aqui fora Você vai ter um resultado maravilhoso Você demora até quantos dias Pra preparar um vídeo pro canal Edição Roteiro Até ser publicado Manda beijo Um beijo, meu amor Leva um tempinho, assim Na verdade Um dia Eu sento Eu escrevo Que eu tenho que escrever Normalmente Tem alguns vídeos Que já vem da minha cabeça Só pontuo As principais coisas Que é a introdução Onde vai vir A parte de tratamento Capilar Tudo mais Eu só pontuo mesmo Eu estudo Se for algo sobre cabelo Se for um produto diferente Que eu vou usar Pra entender mais Da propriedade E ter mais propriedade Pra falar do assunto Então eu estudo um pouquinho Na internet Eu monto um roteirinho básico E se é um conteúdo Assim Muito mais diferente Que eu quero trazer pra vocês Acaba demorando mais Como não sou eu que edito Então eu gravo o vídeo Eu tenho mais o trabalho De preparar cenário De me preparar De pensar no conteúdo Pensar no roteiro Tem uma pessoa Que me ajuda também E aí a pessoa que edita Ela leva em média Duas horas pra editar Se eu fizesse tudo isso Gente Ia ser muito desgastante Porque é realmente Muito trabalhoso Gravar É roteirizar o vídeo Se produzir E ainda editar Quando se tornou cristã Desde novinha A minha mãe Ela vai pra igreja Ela ia pra igreja E a minha avó Ela é cristã Desde que eu me entendo por gente Então Quando eu era bem pequenininha Com meus oito Nove anos Eu ia com a minha avó Mas eu não entendia nada Então eu só ia por ir E aí quando eu tinha Dezessete anos Que eu tava terminando O ensino médio Da escola Uma amiga minha Me convidou Pra ir pra uma célula Da igreja E participar dessa igreja Que ela participava E aí foi quando Eu comecei a ter Experiências com Deus A conhecer Deus A orar Sabe Ter todo Esse momento mesmo De relacionamento Então foi Com meus dezessete anos Que eu realmente Conheci o amor de Deus Foi No ano seguinte Assim Eu ainda tinha dezessete Foi um pouco antes Do meu aniversário Que eu me batizei Então foi Nessa época Que eu realmente Conheci o amor de Deus Você alugou Ou comprou seu apê Beijo Sua linda Beijo linda Ele é alugado Gente Eu pretendo fazer Um vídeo sobre isso Mais pra frente Contando pra vocês Os detalhes Por que que eu escolhi Alugar Não escolhi comprar E tudo mais Mas eu posso dar Aqui uma introdução Pra vocês Eu não penso Em comprar agora Porque eu me considero Muito jovem ainda Como eu falei Eu tenho 21 anos E eu não tenho certeza Se é aqui o meu lugar Sabe Se talvez é aqui Na cidade de São Paulo Se é aqui que eu vou Fazer a minha família Que eu vou ter as minhas coisas Mesmo tipo Vou criar raízes aqui Então é mais ou menos Por isso Que eu não quis comprar agora E é mais compensador Pra mim Alugar também Por enquanto Por que você não está Mais morando Com o seu irmão? Eu tava louca Pra responder essa pergunta Porque eu tava recebendo Muitos comentários Quase que afirmando Que eu tinha brigado Com o meu irmão Que a gente tava Que tinha acabado Com tudo Que vocês estavam desesperados Querendo saber Onde que estava o John Cadê o John Cadê o John John E gente A gente tá numa nova fase Da nossa vida Nós começamos Tudo isso juntos Né Pra quem me acompanha Desde lá do comecinho Sabe que Ele sempre esteve Lado a lado comigo Lá no começo Ele sempre editou os vídeos Ele sempre fez Ele faz parte da minha vida Porque ele é o meu irmão Só que Isso não Diz Tudo sobre ele Né Esse trabalho Não define Ele completamente Porque é mais eu Né É mais eu Que estou aqui na câmera Eu que estou no Instagram É a minha imagem Então não era tão confortável Pra ele Não era aquilo que ele sonhava Até porque ele faz faculdade Ele também sonha com outras coisas Ele tem outros sonhos E aí a gente chegou Nessa fase da nossa vida Nós entendemos que agora Era o momento de cada um Traçar o seu destino Porque tava um atrapalhando O destino do outro Então ele tá vivendo Um sonho dele Hoje ele tem o comércio dele Eu sou muito feliz Por ter feito parte Desse processo com ele Por ter visto ele evoluindo Ele crescendo Nesse negócio E hoje tá acontecendo E eu sei que vai crescer Muito mais Porque ele é uma pessoa Muito empenhada Muito dedicada Ele é muito esforçado Ele é corajoso Então eu confio muito E eu dou total apoio pra ele Tô sempre lá com ele E eu continuo daqui Tocando as coisas pra frente Acreditando e confiando Como eu sempre acreditei E me dedicando ao máximo Porque esse é o meu sonho E hoje ele faz parte Da empresa ainda Ele tá sempre por aí A gente tá sempre Em comunicação Sobre o trabalho também E como irmãos Mas é uma parte bem menor Assim, ele não tem Tanto trabalho mais Mas ele tá aí A gente tá super bem Estamos muito bem mesmo Tá tudo certo Agora A pergunta que não quer calar A mais requisitada De toda foto Quem é o boy Que você tirou aquela foto? Tá namorando? Será? Será que sim, Mia? Será? Sim, gente Estou namorando Estou comprometida E é isso A pergunta foi essa, gente Tá respondida Tô namorando É parte grata Que ela perguntou Quem era também Defensora Da seguimores Gente Vocês vão saber Daqui a pouquinho Tá? Segura a ansiedade Mulheres da minha vida Espero muito Que eu tenha Matado aí A curiosidade de vocês Respondi Bastante perguntas Esse vídeo ficou bem longo Mas é isso Saudade De bater esse papo Com vocês De contar pra vocês As coisas que tem acontecido Na minha vida De compartilhar Porque assim A gente fica muito mais próximas Isso é muito bom Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se vocês gostaram Já sabem Clica no gostei Se inscreve no canal Se você for nova por aqui Deixa um comentário carinhoso Pra mim Ou alguma outra coisa Que você ficou em dúvida Porque a gente vai olhar E vai tentar solucionar Suas questões E é isso Um super beijo E até os próximos vídeos Feliz 2019 Arrasa Que esse ano vai ser demais Tchau